Centro Raburas Talento, Rofeto e Acbite, Serviço Amudo, que oferece a Máscara Runolo Recimba, Centro Saúde e Hermera. Apoio na renação oferecemos para a PNTL Esquadra Hermera, no Funcionários de Administração, Posto Administrativo Hermera. Responsável Centro Raburas Talento, Florinda do Santo Xateten, Máscara Nebel oferece para a Pessoal Saúde, Funcionários no PNTL Serra, Atuza, Rode Prevene, Angus e Covid-19. Centro Raburas Talento, Nia Mensagem, Máscara, Nia Bel Melhorce, Máscara, Nia Bel, que faz o centro, Sira, Namos, Boconcinari, Namos, Bocomunidade. A Cora, Mós, Bocinária, Inanama, Alen, Mão, Sira, Nibém, Mica, Reeta, Nona, Aminia, A Cora, Sira, Mós, tem que usar para prevenemos para a Covid-19 e Itani Município Hermera. A actividade, Mós, Serviço Amudo, que é Negoldu, Coroa, Mag Serra Terro Cabas Rohan. Coordenador médico Centro Saúde Armeira Vila, Quintiliano Borges, agradece o apoio que me oferece. Também facilita o cirurgião de prevenir a um COVID-19. O Centro de Armeira Vila, Quintiliano Borges, agradece o apoio que me oferece a um COVID-19. Nós, com a COVID-19, moramos com a infecção respiratória e o cirurgião. Também é importante nós. Entretanto, o Centro de Armeira Vila oferece uma máscara Ramutu Gatosrua para a comunidade de Armeira Vila, no funcionário de Círia e a capital Gleino. O seu município de Armeira, Joano Monteiro, Aerta Teli.